Neste vídeo vamos aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento e a nossa compreensão sobre fatorização. Fatorizar é algo que temos vindo a fazer desde há muito tempo. Fatorizar. É possível ir lá bem atrás e pensar em como é que se fatorizava o número 12. É possível escrever o número 12 como 3 vezes 4. E também é possível escrevê-lo como 2 vezes 6. Todos estes são fatores legítimos. Ou também poderia tentar fazer a decomposição de 12 em números primos. Ou seja, tentar escrever 12 como o produto do que se pode chamar os constituintes mais básicos, ou seja, os números primos. Então, já fizemos coisas como escrevemos aqui 12 e colocamos aqui um 2, que é um número primo. 12 a dividir por 2 é 6. Colocamos aqui novamente o número 2. 6 a dividir por 2 é 3. E agora dividimos 3 por 3. E assim, 12 pode ser expresso como 2 vezes 2 vezes 3. Então, isto é uma revisão da fatorização e da decomposição em números primos. E vimos algo muito semelhante quando começámos a usar letras nas nossas expressões, quando aprendemos os polinómios. Então, como é que se fatoriza x² mais 6x? É possível que reconheçam que x² pode ser reescrito como x vezes x. E 6x é apenas 6 vezes x. E como ambos têm um x como fator comum, então é possível colocá-lo em evidência e reescrever esta expressão como x vezes x mais 6. O que fizemos foi colocar em evidência este x que estou agora a circundar a azul. Então, em geral, esta ideia de fatorização, quando se trata de números, é o mesmo que escrever um número como o produto de outros números. Quando se trata de uma expressão polinomial, escrevemos uma expressão como o produto de outras expressões. Agora, à medida que avançamos no conhecimento matemático, vamos começar a fazer isto com expressões de grau mais elevado. Aqui fizemos-lo com uma expressão com apenas um x ou com um x². Mas agora vamos começar a pensar em o que é que acontece se tivermos algo como se tivermos algo elevado a 3, elevado a 4, elevado a 6, ou elevado a 10, ou elevado a 100. O que é que será que acontece? Na verdade, o caminho é muito semelhante. Podemos começar com monómios. Monómio é a palavra usada quando temos um único termo. Então, por exemplo, digamos que temos algo como 6x elevado a 7. De que diferentes maneiras se pode fatorizar isto? Façam pausa no vídeo e pensem no assunto. Como expressar isto como o produto de duas coisas? Então, é possível reescrever isto como sendo igual a, por exemplo, 2x³, e agora vezes o quê? Bem, vamos ver. Tenho que multiplicar 2 por qual número para obter 6? Tenho que multiplicar por 3. E tenho que multiplicar x³ por qual expressão para obter x elevado a 7? Tenho que multiplicar por x elevado a 4. Então, tenho de multiplicar isto por 3x elevado a 4. Reparem, 2 vezes 3 é 6. x elevado a 3 vezes x elevado a 4 é x elevado a 7. Nós adicionamos os expoentes quando estamos a multiplicar a mesma base. Mas esta não é a única maneira de fatorizar este monómio. Assim como vimos que 3 vezes 4 não era a única forma de fatorizar 12, também podemos expressar isto como, um outro exemplo é, isto é igual a x elevado a 6 vezes o quê? Bem, ainda temos que multiplicar por 6 e, em seguida, multiplicar por outro x. Então, podemos escrever isto como x elevado a 6 vezes 6x. Portanto, há muitas vezes várias maneiras de fatorizar um monómio de grau mais elevado, como este. E há também uma forma semelhante à decomposição em fatores primos, ou seja, é tentar decompor, reescrever a expressão, como um produto de partes mais simples. Como fazer isso para 6x elevado a 7? Bem, vamos reescrever isto. Podemos dizer 6x elevado a 7 é igual a... Primeiro pensamos no valor 6. Sabemos que a decomposição em números primos de 6 é 2 vezes 3. 2 vezes 3. E, em seguida, x elevado a 7 é apenas o produto de x multiplicado por x, em que x aparece 7 vezes. Então, vezes x, vezes x, vezes x, vezes x, vezes x, vezes x, vezes x e vezes x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7x. Então, quer dizer que há pouco, quando escrevi 2x elevado a 3, o que realmente estava a pensar era nisto. este 2 e, depois, x vezes x, vezes x. E, em seguida, tenho de multiplicar isto por... Bem, tenho de multiplicar isto por 3x elevado a 4. E, como veremos, ser capaz de pensar em monómios desta forma será útil para a fatorização de coisas que não são monómios com graus mais elevados, coisas que são binómios, trinómios ou polinómios em geral. Vamos fazer isso em futuros vídeos. Tchau. Obrigado.